Durante patrulhamento ostensivo, a guarnição do giro avisou três homens adentrando rapidamente em um condomínio, no momento em que visualizaram a viatura. Ao se aproximar do portão, foi possível visualizar um dos indivíduos pulando o muro. Em ato contínuo, a guarnição desembarcou e adentrou ao condomínio. Na área do estabelecimento, estava um homem. Foi realizada revista e busca pessoal no mesmo e questionado quem seria o indivíduo que havia pulado o muro. Foi realizado buscas nos terrenos adjacentes na tentativa de localizar o suspeito que havia invadido, porém, não foi localizado. Contudo, ao lado do apartamento do conduzido, foi encontrado um tablete de substância aparentando ser entorpecente, que neste momento foi questionado a origem do tablete. O mesmo informou que naquele momento estaria em negociação do produto. A guarnição perguntou se haveria mais em seu apartamento. O mesmo informou que sim e informou que estaria debaixo do colchão. Foi realizado busca em seu apartamento e foi encontrado outro tablete aparentando ser entorpecente e uma balança de precisão no local indicado por ele mesmo. Foi dado o voto de prisão ao suspeito e, em seguida, ele foi encaminhado ao 5º Distrito Policial para que as medidas cabíveis fossem tomadas. Com a imagem de Josafa Oliveira, Raíndra Siqueira de volta aos estúdios do Hora da Verdade em Roraima.